Olá pessoal, estamos então aqui para mais um episódio do Erpeto News, trazendo algumas informações para vocês sobre anfíbios e répteas, algumas novidades e às vezes não novidades, que são coisas interessantes para mostrarmos novamente, tá? Então vamos que vamos, então primeiro vamos começar sobre um evento aqui bem legal, tá? Vocês poderão realizar de forma online, aqui é pela, está sendo promovido pelo Instituto Japi, que é uma ONG e é o segundo simpósio, deixa eu mostrar aqui para vocês, o segundo simpósio do Instituto Japi, olha só o que nós temos aqui, vamos mostrar um pouquinho a programação para vocês, lembrando que sempre que eu mostrar para vocês, tá? Vou deixar o link para vocês acessarem, então o segundo simpósio do Instituto Japi, que vai ter início agora 8 de outubro, às 9 horas da manhã, então vai ser nesse sábado aqui, e olha só o que que nós vamos ter aqui dos palestrantes, implante de penas na reabilitação de aves silvestres, Sayuri Fitora, epa, mas isso aqui não é sobre anfíbios e répteas, herpetologia? Sim, temos coisa sobre anfíbios e répteas aqui, tá? Mas vou mostrar geral, não é somente pessoas interessadas em herpetologia que acompanham o meu canal, né? Então vamos lá, o que mais nós teremos, né? Fotografia e comunicação para a conservação do Gustavo Figueroa, também vai estar presente às 10 horas da manhã, no dia 8 de outubro, lembrando que é horário de Brasília aqui, tá? Depois nós vamos ter as ameaças que os tubarões sofrem atualmente, porque é importante a sua conservação, Felipe Lamarca. E a grande Daniela França também vai estar presente com o tema É ave ou passarinho? A importância dos nomes da conservação da fauna, vai ser a 1 hora da tarde, às 13 horas. E depois vai ter o Kleber Matubara falando sobre os peixes são nossos amigos, não só comida. Então é interessante aqui, também que tá em peso aqui vários grupos faunísticos, né? E também sobre a conservação. E depois tem a minha palestra, que é 15 horas de Brasil, então, sobre herpetofauna da Amazônia. Então, pessoal, vai estar o link aqui para vocês acessarem, tá? E dar uma olhada no que que precisa fazer, como você pode fazer a inscrição, se inscrever para receber o certificado. Vai ser transmitido via YouTube? Então, o link tá aqui, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo, depois também coloco no comentário fixado também. E o que mais que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, tá? Saiu um artigo, que eu também faço parte da coautoria, da Thaís Nogueira e demais colaboradores, né? O Elton Monteiro tá aqui como o autor sênior, então tem a Thaís Nogueira, tem o Igor Kaffer e outros colegas e amigos aqui presentes, tá? Uma revisão sobre o camboa, a filomedusa bicolor, o que se sabe até hoje em literatura sobre a biologia, filogeografia, toxinologia e a etnofarmacologia, também aspectos médicos, né? Da aplicação de forma tradicional e também das pessoas que acabam fazendo em outros continentes, né? Então, uma revisão sobre a biologia, a filomedusa bicolor é uma das maiores pererecas da Amazônia, né? É da família filomeduside, a arborícola, ela tem a desova, assim, colocando sobre folhas, né? Na vegetação e os girinos com declode, e eles caem pro ambiente aquático, né? Então, vocês podem ter uma ideia do que se conhece sobre os anfíbios, a parte do camboa, né? A parte de bioecologia, a distribuição geográfica e também outras coisas relacionadas, né? Também a parte sobre a secreção do veneno, desse anfíbio, né? Que é utilizado em rituais, né? Também é falado aqui também o que se sabe sobre esses rituais de aplicação, né? Da vacina do sapo, veneno é retirado do anfíbio, colocado em paletas, né? Aí é queimado com cipó chamado titica, né? Na pele, o veneno é colocado, esse braço aqui, adivinha de quem que é esse doido aqui? Vamos ver aqui o braço aqui. Calma lá! Olha só, 19 pontos, é meu braço, né? O ser humano é louco. Eu já tomei o camboa também algumas vezes, tá? Tem alguns vídeos meus aqui no canal que eu falo sobre isso daí, tá? Vou deixar o link pra vocês baixarem, então, o PDF desse artigo, caso vocês tenham interesse. E continuando aqui, eu falo pra vocês, né? Que ainda mais quem está na graduação, acompanhem certos herpetólogos, né? Nos perfis deles, do Facebook, do Instagram. Hoje, antes de preparar o Herpeto News, eu me deparei aqui com essa... Dá até uma curtida aqui, né, cara? O perfil do Mário Moura, olha só, ele tá oferecendo pra alunos da graduação, né? De centros do estado de São Paulo, seja de universidade pública ou privada, mas seja no estado de São Paulo, né? Então, a galera que é aí de São Paulo, tem essa oportunidade de duas bolsas de iniciação científica, que tá sendo via FAPESP, pra participar desse projeto aqui, tá? Então, o Mário Moura tem um laboratório de biodiversidade, ecologia e conservação, né? Se eu não me engano, é lá em Campinas, né? Vocês podem ver aqui. E é pra participar desse projeto aqui, Megadados e Conservação da Biodiversidade, avaliando o impacto do acúmulo de conhecimento da biodiversidade sobre o planejamento da conservação. Aí, se a pessoa tiver interesse, é só enviar um currículo, uma carta de apresentação e o histórico escolar para o e-mail dele, é mariormoura.gmail.com. Então, o perfil do Mário Moura vai estar aqui também, na descrição do vídeo, também no comentário, e vocês podem acessar. E agora, já que nós falamos de Amazônia, eu queria mostrar pra vocês, caso vocês não conheçam, na página do site do IMPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, tem a sapoteca. E aqui vocês podem ver fotos, vídeos, e cantos de algumas espécies de anfíbios da Amazônia. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Espero que o canto saia bem aqui, que eu vou mostrar o canto de alguns aqui. Deixa eu escolher alguma figura aqui. Olha só, isso aqui pode ajudar você a identificar os anfíbios, quem tá aqui na Amazônia, ou pra quem tá fora também, pra conhecer a diversidade que nós temos desses animais por aqui, nesse bioma, né? Vamos ver aqui o Rebogutatus. Deixa eu pegar o canto de alguém aqui. Esse sapo cururu aqui, a Rinala Marina. Vamos pegar ele como exemplo. Tem um canto comum, tá? Ah, tem um vídeo, ó. Espero que dê certo aí, hein? Calma. Parece um motorzinho, né? Não é isso aqui não, hein? Calma que ele vai cantar aí. Vou botar a tua palavra. Vamos escolher outra figura aqui. Ah, o Seratof Scornuta, né? Você acha como que é o canto desse cara, se essa é tão estrondosa assim? Nem tanto, tá? Vamos bater aqui no vídeo dele aqui. É o Sapontanha, tá? Vamos mostrar aqui bem a foto do cara. Olha lá. Legal, legal. Só mais uma espécie, vai? Só mais uma espécie. Cara, o Miriga Trivitata, né? Tem um canto legalzinho também. A gente ouve ele no amanhecer, no entardecer. Se esse Dendrobatídeo tem hábitos diurnos, né? Vamos bater o vídeo dele aqui. Vou mostrar o cara de novo. O Miriga Trivitata, um dos maiores Dendrobatídeo que nós temos aqui. Foto do Pedro Ivo Simões. Calma que ele vai cantar, hein? Então, quem gosta de anfíbios, né? Vai dar uma olhada nesse site aqui. Só mais uma, só mais uma espécie, vai? Deixa eu achar uma aqui bem legal. Esse aqui que é bem, pra não ficar de fora. O Dendroposophus marmorato. Só tem um canto que eu ouço até o Acrianus. Vai ser... Olha que espécie linda, né? Olha a parte do ventre dele. Tem um vídeo aqui, tá? Aqui nós temos o Acrianus. Até na área urbana, cara. E vai ser o canto parecido com o desse aqui. Vamos só confirmar se é parecido ou não. Parecidíssimo. Legal, legal. Bom, o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Hoje, eu já... Já estão prontos os certificados da palestra, tá? Que eu ministrei semana passada. Sobre as serpentes peçonhentas e os acidentes ofíticos aqui no oeste da Amazônia. E eu devo estar enviando pra vocês até semana que vem, tá? Assim que me sobrar um tempinho. Pra quem fez a inscrição na palestra, tá? Obrigado ao pessoal que enviou perguntas pra mim. Pro quadro Paulão Responde ou Não, tá? À medida do possível, estou respondendo elas. Diminuiu o tempo, tá? Agora são duas ou três perguntas. Dá em torno de 12, 13 minutos, tá? Pra ver se tem mais acesso, né, moçada? Se vocês gostarem desse conteúdo, não deixa de deixar um like, compartilhar com seus amigos, tá? E mais outra novidade, que dia 20 de outubro, tá? Aqui no canal, o próximo entrevistado, o podcast do Paulão, é o grande professor Francisco Ricardo Negri. É meu amigão aqui, professor da UFAC Campos Floresta e paleontólogo. Vai ser uma coisa presencial, né? Vocês vão adorar essa pessoa, tá? É uma pessoa maravilhosa. Eu tenho curiosidades pra caramba, não entendo muito. Aliás, não entendo nada, né, cara? De fósseis, tudo e dinossauros. E vamos aproveitar pra conhecermos mais sobre a belíssima trajetória de vida que ele tem, tá? Acadêmica, profissional. É uma pessoa, assim, um exemplo pra ser seguido, tá? E um excelente professor também, muito querido. E eu tenho que bolar ainda uma palestra, um minicurso pra esse mês, tá? Eu vou ter que pegar alguma coisa que esteja meio pronta, porque eu tô com um mês, assim, meio sem tempo, tá? Pra poder preparar. Bom, pessoal, esse, então, foi mais um Herpeto News. O link pra sapoteca, tá, também, do Impa, vai estar aqui na descrição do vídeo. Também eu vou começar a colocar nos comentários. Foi sugestão do amigo Renato Bernes, tá? E, falando nisso, o Renato Bernes também é outro que está na mira aqui do podcast. Tem várias pessoas, algumas nem sabem que elas vão ser convidadas um dia. É porque é uma por mês, né, cara? Eu espero que esse canal dure mais tempo ainda, que eu não desista dele. É um projeto de extensão da UFAC. E lembrando que as pessoas que fazem palestras e minicursos aqui, fazendo a inscrição, quando eu envio, né? Poderá ter um certificado. E, além do conhecimento que a pessoa pode adquirir, ela também pode enriquecer o seu currículo e pode utilizar também como horas e atividades complementares. Pessoal, então, esse foi mais um Herpeto News. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Um abração e até a próxima. E sábado tem o Ciência em Pílulas, tá? Sábado de manhã vai ter novo episódio, tá? Espero, né? Vou gravar amanhã. E domingo tem o Paulão Responde ou Não. Acompanhe aí, pessoal. Um abração aí. Valeu!